Olá pessoal, vamos falar a respeito da Pandora, do que a mulher diz o dia que tá sim Primeiramente a Pandora saiu de Hades, tá? Sim Ela usa sua harpa, tá? Sim Pra castigar os seus aliados que estão... Cometem erros, tá? Sim E provavelmente pra punir qualquer outro que ousar fazer merda contra Hades, tá? Sim O que acontece é que a Pandora foi arrebentada na porrada pelo Fênix, tá? Porque o Fênix chegou lá por culpa dela mesma, que transportou ele pra lá, tá? Sim O que acontece é que... O Hades queria ver ele porque ele era familiar pra ele, né? O Fênix era familiar pra Hades, tá? Mas o que acontece? O Icky não gostou da ideia e começou a lutar contra Hades e Pandora O Fênix tentou arrebentar a Pandora na pancada e deu um soco nela, entre outros, né? A Pandora jogou a lança nele também, né? Porque tentou com a intenção de acabar com ele, mas não deu muito certo, né? Porque pra acabar com o Icky é difícil, tá? Porque o Icky, mesmo que ele morra, ele fica um milhão de vezes mais forte que ele é a Fênix, tá? O que acontece? Ele tentou tacar o Hades também, mas não adiantou muito, tá? Porque o Hades era muito forte, não dava pra fazer muita coisa nele, tá? Nem na Pandora, apesar de tentar O que acontece? A Pandora gosta um pouco do Fênix, tá? Começou a gostar dele um pouco depois, tá? Um pouco depois de quê? Um pouco depois de ter conhecido ele, mas um pouco melhor, né? O que acontece é que a família da Pandora tinha sido morta por Hades, tá? Sim Porém, provavelmente é como se a Pandora estivesse usando o Hades como isca, tá? Pra poder esperar que alguém possa lutar contra ele, tá? No caso, alguém de Atena Mas lembrando que a Pandora correu risco de vida quando fez isso, tá? Porque o que acontece? Lembra do Minus e Thanatos, né? O Thanatos é pior que o Minus, tá? O Thanatos não perdoa ninguém, tá? O Minus já perdoa, tá? O que acontece é que ele pensa, ele faz as coisas pensando o Minus O Thanatos já não Já vai fazendo assim pensar e já mata, entendeu? Desse tipo, tá? O que aconteceu foi que a Pandora permitiu o Fênix entrar nas Elícias, né? Sim Tá Com o Dono Rosário dela, né? Provavelmente Permite qualquer um passe, né? Porque o que acontece? Apesar do que ser de Cavalhar de Atena Tem um problema com a Fênix, tá? O que acontece? A Fênix em si É um ser que não consegue passar sem Ter alguma ligação com os deuses Porque o que acontece? Fênix, pra quem não sabe, é um pássaro de fogo, tá? Que Consegue renascer O problema, tá? Que a Fênix Vamos falar um pouco da história da Fênix A Fênix, ela Ela foi banida, tá? O que acontece? A história da Fênix, ela foi banida, tá? E foi jogada pro submundo, tá? Sim O que acontece? Se ela foi jogada pro submundo, tá? Ó, o Sr. Fênix, tá? Não tem como a Fênix Ela foi banida do Do paraíso e jogada pro submundo, tá? Pra quem não sabe Foi por uma mulher, tá? Sim Aí acontece Por esse motivo que Fênix não gosta muito de mulheres, tá? Sim Tá? De acordo com essa Fênix aí que foi do submundo, sim Tá? Aí acontece aqui De acordo com isso Tá? É por esse motivo que o Fênix não gosta muito das mulheres, tá? Entendeu? Sim Pra quem não sabe no Cavalho do Zodigo, tá sabendo, tá? Sim O que acontece aqui Por esse motivo também que Da Fênix ter Se jogada pro submundo Que o Iki não pode Conseguir entrar no Elisius, tá? Sem ter alguma Sangue de Atena, tá? Primeiro que não banha Tá? A Fênix com sangue de Atena, tá? Ou seja, não banha, tá? A Saora devia ter banhado Mas não banhou Tá? Ela devia ter banhado A armadura de Fênix com sangue de Atena Porque o que acontece? Se o Fênix tentar se entrar Ele ser destruído pela dimensão Tá? Sim E isso não poderia acontecer Tá? Porque Atena precisava do Fênix Tá? Sim, ela precisava do Fênix Porque precisava dos 5 cavalos de Atena Pra proteger ela Tá? Sim E ajudar ela lá Apesar de ser um plano dela E tudo, né? Mas o que acontece? A Pandora permitiu Que ele fosse lá Dando Rosário pra ele Que permitiu que o Fênix Mesmo que não tivesse o sangue de Atena Conseguisse entrar nos Elisius Porque A Pandora poderia entrar? Sim Porque ela tem alguma coisa a ver com Deus Na Liga da Hades Se o Hades pode entrar E ela é serva dele Provavelmente ela também pode entrar Tá? Porque ela Mas o único problema Que o Iki em si Não poderia passar Tá? Porque ele era uma Fênix E não foi banhado Com sangue de Atena Mas era pra ter banhado Mas acho que não daria Porque não foi uma Fênix Acontece Não adiantaria muito E também Onde que ele achou A Amador de Fênix Não foi com Atena Foi lá na Ilha Da Rainha da Morte Da Morte Da Rainha da Ilha Da Rainha da Morte Da Rainha da Ilha Que foi o nome dos caras lá Do cara lá Tá? Sim Ou seja Não é assim que consegue Ou seja De todos os cavaleiros de Atena O Fênix ia ser difícil passar Sem a ajuda de Pandora Tá? Então a Pandora ajudou ele E o Rosário pra ele E ele conseguiu passar Mas nesse momento Tanato descobriu sua traição E matou ela Tá? Sim Por quê? Porque a Pandora Não podia trair a Hades Porque quando você faz ligação Com a Hades Tá? Mesmo não querendo Já era de Hades Então o Hades Já viu que era dela Ou seja Como ele é o Mais leão Mais leão A Hades Porque os O braço esquerdo O braço direito Eles não podem achar Ninguém trair Na realidade o Hypnos Deixou Mas Por que o que aconteceu? Porque se Por que o Hypnos Deixou e o Tanatos Não? Porque o Tanatos Ele não tem misericórdia O Hypnos tem Tá? O que acontece? O Tanatos matou a Pandora E acabou Tá? Não tinha o que a Pandora Mais fazer E já era Tá? Então a Pandora Apesar de tudo Gostava de Fênix Tá? Sim Porque o jeito Do Fênix em si Apesar de tudo O frio e tal Já motivou ela Que poderia fazer Cumprir E vingar os seus pais Tá? Sim E por esse motivo Que a Pandora Acreditou nele Tá? E conseguiu acreditar Lembrando que o Hades Mano Mesmo que se destruir O corpo de Hades Ele não vai morrer Tá? Porque ele é um deus Tá? Ou seja Praticamente O que acontece aqui Que Pandora É Foi isso Acabou Essa foi a história De Pandora Acabou Chega Não tem mais história Acabou Foi a história De Pandora Acabou Não peça Mais vídeo Acabou Foi Tá vendo a face De outros personagens Valeu Foi Foi